E o primeiro-ministro esteve hoje no interior de Santiago e foi ao Hospital Regional Santiago Norte para perceber de que forma este hospital está a funcionar durante esta pandemia. Ulisses Correia e Silva disse ter constatado que houve uma evolução muito positiva e deixou a garantia que o governo vai reforçar o apoio ao setor da saúde. Ulisses Correia e Silva visita o Hospital Regional Santiago Norte para tomar o conhecimento dos principais desafios que a unidade hospitalar vem enfrentando e inteira-se da situação atual do seu funcionamento. O chefe do Executivo diz ter notado uma evolução positiva na prestação dos serviços. Vou constatar que há uma evolução muito positiva neste hospital que cobra a região norte de Santiago em termos de recursos humanos, muito mais médicos e enfermeiros, principalmente muito mais enfermeiros. Tem como resultado a melhoria da prestação de serviços aos utentes, nomeadamente às pessoas desta zona muito importante do país. Já estamos a falar de uma região que tem mais de 120 mil pessoas. Ulisses Correia e Silva destacam os investimentos realizados no Hospital Regional e avança que os recursos canalizados têm como contrapartidas a redução da pressão sobre o hospital. E também verifica-se que bons investimentos que nós temos estado a fazer, resultado de cerca de um milhão de contos, que têm estado a equipar todos os centros de saúde, os hospitais regionais e hospitais nacionais, já têm tido um impacto muito grande. Eu quero aqui aproveitar o momento para dizer aos profissionais de saúde desta região sanitária, mas de todo o país que o governo está com eles, continuamos a fazer boas apostas, particularmente neste período aqui muito difícil da gestão da pandemia. A situação e o comportamento de cada um dos cidadãos é fundamental para que possamos baixar ainda mais, ter controle total sobre a transmissão e avançarmos de uma forma também decisiva com a vacinação para podermos debelar ou pelo menos manter em níveis muito baixos e estáveis esta transmissão da pandemia. Chefe do Executivo reforça a importância de todos os rovardianos se engajarem na luta contra a Covid-19 no Hospital Regional Santiago Norte, que têm recebido investimentos para atender a demanda. Há trabalhos que estão em curso no sentido de amplificação, de adaptação, por exemplo, o setor da fisioterapia, que já recebeu também novos equipamentos, mas conforme as necessidades, assim, nós vamos fazendo investimentos. O setor de saúde é um setor prioritário. Já era antes da pandemia, agora com a pandemia e depois da pandemia, vai ganhar ainda muito maior prioridade. Primeiro-ministro, acompanhado do diretor da região sanitária e da diretora do Hospital Regional e de outros profissionais da saúde, visita a unidade hospitalar da região com foco na qualidade da prestação dos serviços de saúde. E aí o sinal de saúde é um setor da região que você seja um setor de saúde. A gente vai fazer um setor de saúde, visita a saúde e a saúde, visita 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 a saúde e visita a saúde.